Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo aqui tá tudo bem. Aqui quem tá falando é a Ana Paula, criadora aqui do canal Ana Camargo Crochê. Eu espero que vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? Meus amores, estou aqui com essas bases prontas, já iniciada, tá? Essas daqui quatro já estão passadas cru, tá? Porém, essa daqui vou passar outra cor, tá bom? Já era pra ter terminado, sim, porém ontem, tá? Fiz uma mega de uma faxina aqui em casa, não consegui terminar a base nem gravar vídeo pra vocês. Agora são oito e trinta e cinco da manhã, então vai um pouquinho vídeo atrasado aí pra vocês, tá bom? Essa base aqui, essa produção aqui, eu iniciei no sábado, tá? Fiz aqui a base no sábado, tá? Comecei por essa daqui, fiz essas duas e depois fiz essa aqui no domingo, tá bom? Porque já tava tarde, tá? Fiz aqui mais essas daqui. Comecei aqui nem todo no domingo, essas daqui, tá? Aí passei o cron. Aí quando foi ontem, eu fiz na minha live esses dois aqui, tá bom? Ontem de manhã, porque depois eu não peguei mais, porque eu comecei a fazer a faxina aqui em casa já era tarde. Tá bom? Então chega de lenga-lenga e vamos lá. Meus amores, se vocês não é inscrito aqui, se inscreve, deixa seu like pra vocês não esquecerem, tá bom? E já deixa aí no comentário aí o que vocês estão achando daqui, tá bom? E também quero já pedir pra vocês, pessoal, se você está gostando do vídeo, do meu conteúdo, deixa aí e também deixa pra mim que tipo de conteúdo que vocês querem que eu trago aqui, tá bom? Meus amores, aqui, vocês podem já até ver aqui, ó, eu tô fazendo aqui o tapete da Junine Freita, tá, pessoal? Aqui eu não tinha falado pra vocês, mas, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, chega aqui, ele já muda, tá? Então ele é outro verde, então pra mim não tem problema, tá? Ó, então aqui, aqui deu pra fazer e aqui não, mas eu não tenho problema nenhum, tá? Então, assim, vocês podem ver, ó, eu tô até aqui com outro verde. O que que vai acontecer depois que eu passar o areia aqui? Ele já tá perto da conta do bico, né? Eu vou passar o areia e eu vou passar esse verdinho aqui, fala pra mim se vocês acham que vai dar certo. Creio eu que dá, né? Na minha mente aqui, parece que vai dar, vamos lá, né? Então, já quero finalizar. A minha meta hoje é terminar, nem que for tarde, terminar pelo menos esses quatro. Será que dá? Será que eu consigo? Trago pra vocês aí, hein, no próximo vídeo. Então, ainda, me sobrou ainda do cru, tá? Me sobrou bastante ainda. Daria até pra fazer essa base do preto aqui, só que eu não vou, eu não vou colocar a base cru aqui, eu quero passar outra cor, vocês já vão ver. Me sobrou bastante do areia, tá? Então, pessoal, aqui o que acontece, ó, esse, esse rosa aqui é esse aqui. Eu só não sei se vai dar pra tá fazendo. Será que dá? Porque, assim, eu não sei, porque é dois tapetes, né? Ainda tem essa voltinha, a outra voltinha depois do areia. E ainda por cima tem aquele, o picôzinho. Eu não sei se dá, porque já tá mostrando o cone, ó, vocês podem ver aqui. Nem, será que vai dar? Ou fica na torcida? Mas eu creio que não. Mas eu já tô preparada. Pra caso não dê. E também, se não der, não tem problema, eu também não vou ficar triste, porque eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com esse rosa, tá? Fechado, mas o que que acontece? Ele é ordem quatro. Ele é ordem quatro, isso mesmo. Rosa escuro. Só que não vai ter problema, o que que eu posso fazer? Ele, se der pra tá fazendo aqui, aquela voltinha, né? Que é o abertinho aqui, depois do areia, eu passo esse, né? Nas duas aqui. E depois faço o bico, né? Se caso esse não dê. Vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Então, né? Pelo menos um aqui. Pelo menos eu vou ter que acabar com isso aqui. Tá fazendo sua barriga aí, gente? É... Pelo menos um, né? Acabar com esse cone. Vamos zerar com esse cone, pelo amor de Deus. Então, aqui, vamos lá pra esse aqui. Ah, eu tô usando aqui, ó. Essa agulha de madeira, tá? Três e meio. Tá bom? Ó. Tá? E aqui, ó. Eu tô com essa base preta, né? Como eu falei pra vocês. Só que, tcharam! Eu quero usar preto e vermelho. Tá bom? Eu fiz a base aqui no preto. E depois... Depois, onde eu passei o cru, eu quero passar o vermelho. Tá bom? Eu vi no canal da nossa amiga, Rose Artesanato. E eu achei muito linda. Lá ela fez um jogo de cozinha. E... E eu falei pra ela... Que... Ai, gente. Desculpa. Eu falei pra ela. Que... Eu achei muito linda a cor. E eu não vou passar o cru. Eu vou passar o vermelho. Tá? Então, vamos lá. Né? Tem bastante do vermelho. Tem ainda bastante do preto ainda. Que dá pra fazer. Então, meus amores. Deixei minha baguncinha aqui. Tá? Já vou soltar o vídeo pra vocês aí. Eu espero muito que vocês gostem. Fica um pouquinho com a minha baguncinha. A minha meta hoje, como eu falei pra vocês. É finalizar esses quatro. Eu já vou até finalizar aqui. Já vou mandar aí pra vocês. E vou fazer na minha live. Tá? Que eu tenho que abrir live agora. Nove horas da manhã. Então, já vai vídeo pra vocês. E eu vou tá abrindo um live lá. Se caso vocês já venham assistir esse vídeo. Já corre lá pra live. Lá pra vocês. Tá me acompanhando. Tá bom? Se vocês não é inscrito. Se inscreve. Compartilha com os amigos. Tá bom? E aí, vambora correr, né, gente. Atrás dessas horas aí. Que a gente tem que trabalhar. Beijo, meus amores. Fica todos com Deus. Deixa aí pra mim coraçãozinho verde. Coraçãozinho rosa e coraçãozinho preto. Ou coraçãozinho vermelho. Que eu vou saber que vocês ficou até o final. Tá bom, meus amores? Tchau. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos.